Tá musiquinha, musiquinha agradável, fala aí dinossauros e dinossauras, com controles novos aqui no Emerald, pois é... Estamos aqui de volta pra mais um vídeo de Pokémon Emerald 386 E galera, um inscrito chamado Igor, né, que é o inscrito aqui do canal, me indicou, galera, um Pokémon chamado Axon, né galera Que eu sei, tá, eu vou fingir que não conheço, mas eu sei, todos os Pokémons da primeira até a oitava região Só que assim galera, eu vou explicar e eu assim, respondo o Igor assim Não vai dar certo assim, eu usar um... como é o nome? Um Abyssal, porque assim, o Abyssal galera, ele é Dark Só que assim, o único golpe que ele aprende, Dark, é o Pursuit e o... esqueci o nome Era o Bite Só que assim, esses dois golpes dessa região, na verdade, ainda assim, hoje em dia O Bite, ele só tira 60 de dano E o Pursuit, tira de... assim, o Pursuit tira 40 Então assim, eu não vou pegar o Abyssal E outra, sem falar que eu já tenho um Dark planejado, porque assim Meu time, são times de Pokémons que quase ninguém usa, só que são bons, cara Então assim, e assim, o pé é bom, mano Então vamos lá, cara Hoje a gente vai enfrentar o A9, então bora lá Eu só não sei onde é, mano Ô meu Deus do céu, galera Tá difícil, tá difícil, o joguinho é difícil Mas vamos baixar aqui, porque senão... Gente, desculpa pelo barulho aí no fundo Os Pokémons antigos, da primeira até a terceira região As Natures não eram divisíveis, sabe? Tipo, ah, não tem essa... ah, da morte de amamentava ataque, diminuía a Special Attack Não, cara, agora... O que é isso? O que é isso? Peraí que é Ó tá, repete bola, me deu uma repete bola, nem precisava Que assim, aí assim, pensem comigo Tá, se pensa assim Agostão, eu capturei um... Tô com uma melhão e tal Então vamos lá Obrigado Vamos lá pro fim da terra Acertei sem como eu sou vida louca, cara Juntei lá pro fim da terra O que ela tenta fazendo aqui? Ele era ração Galera, desculpa pelo barulho, é porque então é... Tá, vamos lá Oi tio Desculpa aí, viu? Tentou... Tentou ir usar lá em SoulSilver a HeartGold, mas... Acho que vou até... não vou nem... Vou até usar a técnica de save state pra fugir de batalha, cara Pô, apesar que batalha seria bom pra treinar o tio Apint, cara Cara, desculpa pelo barulho ali do fundo Gente, é porque eu tô aqui no meio da estrada Então vamos lá Macho, como é que tá o barulhinho? Pode se acordar Da hora Então vamos lá, cara Vamos treinar a Trapincha aqui, Ara Uuuuh Tem pressão minha ou tem um Scyther na minha frente? Não, gente Peraí Não, cara Um Scyther mesmo de verdade, cara Mas eu não quero porque eu já tenho aí E cara, de tipo água Eu tô pensando assim Em deixar o escorto Só que assim, eu não curto o escorto Vamos parar pra pensar Ah, o escorto é bom, o escorto é bom Mas sim, mano Eu vejo assim Ah, mano Pô, mas O escorto é uma tartaruga, velho E outra E não vale a pena Então vamos lá começar aqui E eu tô pensando assim, galera Tem tipo água e gelo E eu vi o Igor também Ele me recomendou o Glalie Glalie é uma daora É bem daora O culto de mais um pouquinho Assim, eu queria assim Eu tô pensando assim No All Rain Vocês não conhecem o All Rain? Que é o... Aquela... Aquele leão marinho, gente Tipo água Mas tudo bem Como que faz? Vem pra cima Ó O All Rain Eu quero assim Usar Pokémons Que são bem esquecidos Ah, do Jardim Por que? Drons ou Tropos Deixa o Tropos Pra Inclimate M Ou pra... Surgent Shield Ixi, agora começou Com mais difícil Tumbareia Cara, assim, ó Salamence E assim O Igor O que que ele falou assim? Ele falou que o Beigon É difícil de capturar Assim Em si É difícil Mas aqui É... Vocês tem que lembrar uma coisa Que aqui Não é Emerald É Emerald 386 Ou seja Os... Os Pokémons agora estão mais coisados Ou seja O Beigon A gente vai conseguir achar Lá na Victory Road Ou até mesmo antes Ou seja Cara, é muito bom Eu não posso deixar link Aqui na descrição Porque é de outro criador, né? Tipo Ah, então por que você deixou assim O do vídeo? Porque o do vídeo, cara Eu faço parceria Tipo Ah, o Emerald 386 Eu queria ir aí Não Eu vou... Vamos lá Quero pegar no XP Um... Carvanha Carvanha Carvanha... Carvanha Dark Detalhe Eu iria usar um... Olha, minha lista de Pokémon tipo água Tá assim, ó Pra usar Eu tô pensando assim Eu tô pensando assim Em usar 3... 3 Pokémon tipo água Mas... Mas provavelmente O que mais seja O que mais vai acontecer Vai ser ou o Proudant Ou o O-ring Que são assim Que são esses Pokémon aqui, ó Vou citar agora, ó São O Sharpido O Gairados O... Então, assim Eu gosto Uh... Por aí Deixa eu abaixar aqui Porque senão eu vou lá Me... Me... Oh, meu do céu Não Tem aqui agora Voltar pro PokerCentro Deixa eu ver se eu soltei Um poção Uh... Ótimo Ah, tem Uma Aí assim, você pode falar Ah, PokerCentro Tá focando tanto da Kiara Cara, eu quero ter um Flygon Um Flygon assim Vamos ver se esses caras que lutam Eu não sei A luta, pô Eu não sei Eu não lembro que ele não lutava, cara Porque faz tempo que eu não jogo em Emeraldi Eles foram os 386 Que esse aqui é mais diferente Eu tô no meio do carro No meio da estrada aqui Do meio do nada, cara Mas aí Vai sem ter uma noção Vamos lá Um Barreno Magnemar Palermo Um X4 da hora E um Ra mental E assim, cara Pra derrotar O Ainona Vai ser o seguinte Vai ser difícil Eu sei Derrotar o Ainona Vai ser quase impossível Não, Kiara, ó Pelo poder do Save State Você não vai errar Pelo poder do Save State Não Pelo poder do Save State Você não vai errar Pelo poder Ah, droga Eu errei Meu Deus do céu Tumbaré Vai aumentar Vamos matar esse Glow Thread Que é o mais perigoso Entre E assim, cara Eu conheço Cada Eu não sou burro, mano Eu já usei cada pokémon aqui Conheço cada fraqueza E cada vantagem Nesses pokémon Ai, vamos mostrar o Nick Sonic Boom Nossa Não 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 Macho Vê se num bichinho que eu tenho raiva Que é esse Magnemite Hum Beleza Vai Flare Vai Eu usei um ladrão ai Meio que não vai tirar mudando Todos os pokémon que eu tenho mais raiva Esse Magnemite Esse raio de Magnemite Não Tanto matar ai o Blaze Que Eu sou Eu sou tão besta Que eu vou usar até um chute de pouco Que eu não vou pegar ele não Que senhora E sinceramente O que eu O que eu to pensando aqui, cara É usar Um Tropius Ah, mano Você não usou isso Você não usou isso Não Vai Mas assim Vocês não podem gostar Sabe de que, cara? Que eu to pensando aqui Vocês não podem gostar de uma coisa Que se chama Save Stage Porque assim, ó Lá no Hyper Emerald E no Inclimate Emerald Provavelmente a gente vai usar Mas por que, Gustavo? Você vai usar muito isso, cara? Porque assim Lá no... Esses dois jogos São muito hardcore São mais hardcore São mais hardcore Do que até mesmo Você nem usar cheat Ou outra coisa Porque aqui Aqui, a gente treina Mas é difícil É difícil Pense num jogo em vídeo Ah, rapaz Eu to com raiva, velho Tô no canso O problema é que eu tenho que abaixar isso aqui Mas eu não quero registrar Outro Pokémon que eu tava pensando em utilizar Esse cara eu não enfrentei Por isso que eu não quero... Sai Sai Esse cara eu não enfrentei Por isso que eu não quero problemas, cara Eu não quero me meter em creme O raio, viu? Me recomendaram capturar também Um Kekturn Já faço Acho que... Eu não sei quem foi, mas Acho que foi alguém que me comende Sim Comendou, cara Um Kekturn Ó Você é bom pra treinar Ah! Você seria bom pra treinar Linhune Linhune Eu sou a Mandoflur Me ajudou uns chutes duplo aí Aqui é bom pra treinar, mano Aqui a área principalmente Mordida É É O problema é que esse Kekturn aí Tá ferrando a gente Ah, meu Deus do céu Vai Vini Vini Pra vocês terem uma noção Vini me salva de tudo, cara Vini Nossa Senhora, cara Vamos ver aqui Vamos ver aqui Que Kekturn Ah, não Não Vamos 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 embora Vini E outra assim Galera E falando assim Upsom Ou Mike Tina O Mike Tina Ele é melhor pra assim Porque O Mike Tina Ele aprende muito mais moves Tá? Ele não aprende a Aerial Ace Que nem o Upsom Mas assim ó O Mike Tina Aprende o melhor golpe Tipo Dark Né Que Já que não existe O Dark Pulse Aqui Que tirando Aumenta de dano Ou O Dark Wave São um dos moves Mais poderosos Tipo Dark Aqui Era outra coisa Deixa eu ver Deixa eu ver Por favor mano Sighter Por favor Colabora comigo Aí Aí Isso daí é perigoso Perigoso Vai ter perigoso demais Ó Aqui a área 29 Se eu não me engano Eu vou em 35 Né gente Não lembro Faz tempo que eu jogo Eu não jogo com o Trapinche Trapinche e Flygon São os meus Pokémon favoritos Dessa região Caramba Tudo bem Tem o Salamence Que é da hora Tem o Metagross Mas eu realmente Gosto que prefiro Flygon Que esses dois Pokémons Que eu citei aqui Ai meu Deus do céu Ah eu tinha um Mano Mentira que eu tinha um doce Um Max Reviver E eu não lembrava Max Reviver Mas tudo bem né A gente vai perder o mesmo Muita gente pode falar Que eu tava precisando De um elétrico E eu tô E eu tô realmente precisando mesmo Mas Caramba Nossa Heracross Cara Mas não Eu não quero no Heracross Por conta Do Blaze aqui Então eu vou Eu não quero Assim dessa vez Assim Eu não vou repetir tipo Mas assim Já Por que você não tá Mano Estilo Canete Pronto Ah já Mas por que tu não repete tipo E tal Por que fica complicado Isso que eu quero dizer mano Tipo Que era no 30 Tá aqui 5 níveis vai evoluir Meu Deus do céu Eu quero Eu quero Hoje Hoje a gente vai ter um Vibraba 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 Sei lá o nome Pronto Pronto Oi Tudo bem Gente vamos lá Continuar aqui Eu tô em viagem Mas também Ó Rosélia E de novo falando Rosélia não é da quarta região Isso é um erro de interpretação E eu tô até rimando Porque eu sou rimador E namorador Tô brincando Isso daí eu não sou Isso daí eu Isso daí eu Isso daí eu nunca fui Nunca vou ser mano Meu Deus do céu Tá Raio mental no Dustox Isso aí ia ser massa viu Mano Por que eu não tenho Nenhum inseto Porque inseto Nessa região É complicado É complicado Porque eu não tinha Exisor nessa região É muito chato isso Você ter Você pensa assim Em colocar uns muslos Uma daora Nos pokémon Mas você tem o que? Nenhum Que seja aí do tipo Inseto legal O O Vamos ver o que é Clion Colabora Bicho chato Chute 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 Pronto Acho Mas Pinecle Pinecle é daora Pra ter um Foresters Mas é como eu disse Foresters é assim Não tem Não tem como Não vale a pena Caralho E Que área que deu 32 cara A gente tem hoje um Wibro Hoje a gente vai evoluir Pra Vibro Ah não Vai Você tá de brincar Ah não Esqueci que tinha o Maxi Vai Mas Mas eu sei que eu deveria estar usando Pra Liga Mas tudo bem Deixa eu compro os Revive lá na Liga Yama Yama É o mesmo conceito Yama É como eu disse Vamos lá vídeo Mas 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 Sério Admitem todos os pokémon que eu tenho Admitem que o Vini É um dos melhores Sério Que Macho Assim Eu ia capturar Deixa eu ver se eu acho ele por aqui Mã 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 Pronto Deixa eu ver se eu acho assim Ó o bichinho velho Tá Fechou Glum Sai Glum Mã Só por causa que você tem vantagem Sai de perto de mim Sai de perto de mim Ô meu Deus Só paralisou ainda a Kiara Vamo lá É Rapaz Vem por um favor Corte aéreo Corte aéreo é muito forte Ele fina em carreira lá do Mano eu poderia ter usado um cheat de tembe No entanto que saiba que ele monta o treino básico Grande Macho de samba Gente não se importem Não se importem Vocês fingem que Vamo lá Pronto Ai meu Deus do céu Eu tô passando a raiva já Desses bichos velho aqui No meu caminho Mano Deixa eu esca... Teus me livre Teus me livre Teus me livre Olha aí Daquilo que eu tava passando do meu chão Cara Teus me livre Teus me livre Teus me livre Teu pincel Pincel com o módulo 24 mortos Mas assim Mas pensa numa coisa que eu tenho um ódio ódio, cara, que é esses bichos. Não, esses bichos me mataram já era, mano. Pelo amor de um céu. Pronto. E outra, sem falar aqui, o... Ah, pessoal, ele é melhor pra isso. Pessoal, quando esse bicho a gente tiver no 35, no 34, pra prazer evoluir, eu volto, mano. Porque não tem como, não. Rapaz, voltei aqui depois de passar ódio. Molde. Pense no molde pra passar esse aqui era pro... Ah, saco. Aí vai ter um mano lá que vão fazer assim, os melhores rages assim, ó. Melhores rages do gutadino 23. Quer ver? Vou virar um meme. Famoso. Aí, você... Brelo. Brelo 1 levava a X4, mas eu sou... Eu sou uma vida louca e vou usar um chute-fogo. Não, um laser game que vale muito mais a pena do que... Qualquer outro golpe. Eu não... Eu não gosto... Eu odeio pra estar ali em dúvida, então... Não, não. Paca. Também preciso de um negócio pra derrotar. Eu também preciso de um... De um bocão pra destruir esse... Esse bocão de água, cara. E assim, eu realmente tô pensando assim em deixar a Ihana no PC. Pois é. Olha, desculpa, raninha. Foi mal. É porque... Assim, ó. E se... Tipo assim, ela está desde a nossa jantada. E isso aí já é muito bom. Só que tá na hora dessa... Tipo assim, da gente começar a mudar nosso time. Porque assim, ó. A gente não tem ataque elétrico. Pokémon elétrico, eu não tenho ideia pra Pokémon elétrico dessa região. Isso fica complicado, cara. Vai evoluir, galera. Vai evoluir. Se preparem. Se preparem. E daí... E aí um trapinho evoluindo pra um... Temos um... Vai, Brava. Vai brava Vai brava, vai brava Sei lá o que vocês chamam Vaso Dragão, boa Dragon Breath, Dragon Breath, não sei Tira 60 E é o único golpe de dragão que ele aprende Mas tudo bem, vale a pena Nossa, mano Esse bicho é muito magnífico, gente Vamos ver aqui ele Boa, Kiara Ele não sofre Ele já tem Levitate, cara, ó Já é bom Agora sim, ó, agora realmente Realmente o pokémon de grama seria bom Porque assim, pô, a gente já usou demais A Ana, tá na raninha Agora a gente começa A pensar em outros pokémons Não só Tipo assim Mas ó, eu tenho que admitir Ela ajudou muito Nessa jornada Agora partiu pra procurar um de grama bom Porque aqui Porque aqui tem um Tropius que é muito bom Eu acho que ele é muito forte Mas Aí Um Tropius Você poderia falar Ah, Gustavo, mas não captura o Tropius É um pokémon ruim Cara, eu usei esse bicho Eu usei esse bicho mil vezes Aqui em pokémon Emerald E ele é muito forte E ele é muito forte, cara Ele é um dos pokémons talvez mais fortes Que eu já Já gostei Amo ele Um pouco muito da hora Assim E assim, ó Seria da hora Porque Assim O Skarmory É assim Muito raro E assim Teremos dois voadores Certo? Aí a gente colocava o Fly É... No... 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 Tropius E o Skarmory Ficaria com o Aerial Ace Mas vamos lá Vamos, mano Do onde disso? Ah, não Ah, não Não fiz Ah, não Quando eu achar outro eu volto Pois é, mano Voltei aqui Achei Demora demais, mano Esse bicho é muito raro, cara Aí Mas capturamos O Tropius Um nome pro Tropius Da hora Que eu vou dar Olha A Fast Ford, não Olha Vamos dar o nome dele de Dino Não, Dino não Porque é o meu nome Dino Junior, vai Dino Junior Pronto Porque ele é muito Ele parece um dinossauro Especificamente Um Brachiosauro Só que com asas Dino Junior Foi transferido Para o PC, né Também Eu vou usar o Squirtle Aqui Mas em si, mano Agora essa parte Eu posso substituir A Ihana, cara Mas assim Não com pena Não com pena Sinceramente É porque Eu Realmente Não tô precisando mais De um psíquico Já usei Muitos psíquicos Opa Muito um psíquico Então tá na hora Hana Obrigado Você foi legal Boa Mas tá na hora De você Distançar um pouco Na liga Talvez a gente se vê Pronto Agora vem a Dino Junior Mano Agora partiu Para treinar o Dino Junior Né, cara É com o sol Só pilotagem Vamos ver Folha de LED Deixa eu ver se tem algum Outro golpe aqui Bom para ensinar Ruchido Facada Fachada Ah mano No próximo episódio A gente faz isso Bom pessoal No próximo episódio A gente vai enfrentar O Ainona E A gente também aqui Já fizemos aqui Algumas conquistas Treinamos aí Revoluímos a Kiara Para um Maravilhoso Vibrava E Capitamos um Tropius E Comentem aí Saudades Saudades Hana Então ó E eu vou treinar ele Tá Então valeu Falou E tchau